Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos de simulado, simulado de educação infantil. 10 questões de diferentes concursos para você testar os seus conhecimentos especificamente sobre educação infantil. Ah, e aqui nas descrições do vídeo tem o link para você baixar o PDF com as 10 questões e muitos outros materiais complementares que sem dúvida vai ajudar nos seus estudos. Se você está chegando agora no meu canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações porque tem muito material aqui que vai ajudar você a aprender para o concurso e aprender para a vida. Bora lá? Bom, e a primeira questão diz o seguinte, um dos princípios da educação infantil de acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica é a ética. Então aqui, é a ética. Baseado em seus conhecimentos a respeito do tema, considere, desde muito pequenas as crianças devem ser mediadas na construção de uma visão de mundo e de conhecimento como elementos plurais. Formar atitudes de solidariedade e aprender a identificar e combater preconceitos que incidem sobre as diferentes formas dos seres humanos se constituírem enquanto pessoas. O importante é que se criem condições para que a criança aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia e um conflito. O trabalho pedagógico na unidade de educação infantil, em um mundo em que a reprodução em massa sufoca o olhar das pessoas e apaga singularidades, deve voltar-se para uma sensibilidade que valoriza o ato criador e a construção pelas crianças de respostas singulares, garantindo-lhes a participação em diversificadas experiências. dos itens acima, então ele quer quais estão corretas, então a primeira afirmativa, ela está correta, ela reflete a importância da mediação na construção de uma visão de mundo plural e ético, promovendo então aqui a questão do preconceito, inclusive. A segunda também está correta, ela destaca a importância de criar condições para que as crianças aprendam a respeitar as opiniões. E a terceira também está correta, ela enfatiza essa necessidade do trabalho pedagógico que valorize a criatividade e a individualidade das pessoas diante deste mundo que nós temos. Então, as três questões estão corretas, portanto, alternativa E. E olha só que interessante, no edital, no edital, no gabarito oficial, ela diz que apenas o item 1 está correto, tá? Mas a 2 e a 3 também está correta, então, caso você vá verificar o gabarito oficial aqui deste concurso, da Prefeitura Municipal de Chavantina, o gabarito, ele foi publicado apenas como a primeira questão que está, a primeira afirmativa está correta. Mas não, todos os itens estão corretos. Maravilha? Será que já merece o seu like? Deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. A segunda questão diz o seguinte, para trabalhar limites com as crianças do ensino infantil, então nós estamos falando de limites, é importante considerar seus comportamentos naturais, ou seja, devemos entender o porquê das disputas por atenção, por brinquedos e por qualquer outra coisa que lhes provoquem curiosidade. Ou seja, é importante que os professores considerem o contexto social de onde vem, de modo a proporcionar maior ou menor liberdade em paralelo às vivências familiares. Olha, considerar o contexto social é importante, mas ele não deve ser o único critério para determinar essa questão da liberdade das crianças. Considere o contexto social de onde vem, de modo a proporcionar menor liberdade àqueles cujas regras familiares sejam precárias ou nulas. Está incorreta, né? Você proporcionar menor liberdade com base nas regras familiares soa discriminatório. Então, não é essa daqui, não é a B. Levem em conta a idade das crianças para estabelecer regras, respeitando os limites e necessidades do desenvolvimento cognitivo e físico da criança. Parece estar correta. Então, vamos deixar marcado aqui do lado. Abstraiam suas características naturais, visto que na escola as crianças precisam entrar no convívio social permeado por limites intrínsecos às regras de convivência. Está errado, né? Porque ignorar as características naturais das crianças não é uma abordagem adequada na educação infantil. O desenvolvimento individual tem que ser respeitado. Então, a próxima, sigam uma conduta moral e pedagógica, visto que certos comportamentos precisam ser inibidos ainda nos anos iniciais da vida. Olha só que bacana, né? Só que não. Então, aqui na E, embora seja importante seguir uma conduta moral e pedagógica, essa inibição de comportamento, ela deve ser feita de forma muito cuidadosa e respeitando o desenvolvimento infantil, tá? Então, portanto, a resposta correta é a C, perfeito? Aqui a C, ela é a mais adequada porque ela enfatiza exatamente essa importância de considerar o estágio do desenvolvimento da criança para estabelecer os limites, tá? Isso é essencial para a educação infantil. Terceira questão. A realização de projetos sobre a diversidade étnica que compõe o povo brasileiro é um recurso importante para tratar de forma mais objetiva a questão da identidade. Conhecer a história e a cultura do local onde as crianças moram é de grande valia para... Então, é completar a frase aqui, né? Então, para evitar percorrer realidades mais distantes de outros povos, para que as crianças não se sintam inferiores diante das dificuldades existentes na sua cidade ou na sua região. Ressaltar o valor de todas as etnias presentes no Brasil, o que pode ajudar a diluir as manifestações de preconceito, alargando a visão de mundo das crianças. Valorizar uma só crença religiosa. Bom, para quem estudou o mínimo de ECA já sabe que essa daqui está errada, né? Mas vamos lá. Valorizar uma só crença religiosa, traço predominante na sociedade brasileira, presente nas famílias que seguem a religião evangélica ou a católica. Enfocar as danças próprias das regiões mais prósperas, as comidas ou vestimentas típicas, a fim de motivar a criança a adotar os mesmos costumes. E desenvolver projetos que visem a discussão da identidade cultural brasileira e a unidade nas manifestações culturais deste país. Bom, então, qual alternativa está correta? Qual que vai preencher corretamente essa lacuna? Então, a primeira, ela está errada, ela está errada porque não é o objetivo principal. Evitar essas realidades mais distantes de outros povos não é um objetivo nessa área de identidade. A B está correta. A C está errada porque focar uma única crença religiosa vai contra o princípio da diversidade. Então, ela está errada. A D também está errada porque o foco não deve ser nas regiões mais prósperas e sim a ampla gama de manifestações culturais. Então, não. E aí, desenvolver projetos que visem a discussão de identidade cultural brasileira e a unidade nas manifestações culturais desse país está parcialmente correta. Porque assim, embora seja importante discutir a identidade cultural brasileira, a unidade não deve ofuscar a diversidade e a pluralidade cultural. Então, portanto, nós temos aqui a alternativa B. Ela é a mais adequada. Ela enfatiza a importância de valorizar a diversidade étnica e cultural que vai contribuir para uma formação de mundo mais inclusiva e menos preconceituosa. Beleza? A quarta questão. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil destacam a necessidade de estruturar e organizar ações educativas com qualidade, articulada com a valorização do papel dos professores que atuam junto às crianças de 0 a 5 anos. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil entendem o currículo o currículo na educação infantil como? É uma lista de conteúdos das diferentes áreas do conhecimento necessário ao desenvolvimento das crianças na faixa etária de 0 a 5 anos? As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, elas se resumem a uma lista de conteúdos? Não, né? Então, não pode ser essa daqui. É um conjunto de habilidades e competências necessárias ao trabalho do professor junto às crianças de até 5 anos de idade? Pode ser. Está meio que de acordo. Pode ser. Vamos lá. É um planejamento de todo o trabalho a ser desenvolvido na educação infantil, incluindo conteúdos, habilidades, competências, objetivos, atividades, recursos materiais e humanos? Pode ser. Deixa de lado. É uma lista de cuidados básicos e conteúdos pedagógicos direcionados a crianças de até 5 anos de idade? Não. Então, novamente, a gente tem uma lista. As diretrizes. Então, olha o nome. Diretrizes. Então, não é uma lista. É um conjunto das práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento em meio às relações sociais que se travam nos espaços institucionais e que afetam a construção das identidades das crianças. Opa, olha como ela está mais completa. Olha como ela está mais completa. Ela está mais completa aqui. É um conjunto de práticas educacionais. Então, você tem várias práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento. E as relações sociais que se travam nos espaços institucionais e que afetam a construção das identidades das crianças. Ela está muito mais completa. Se a gente pegar aqui a C, ela está meio correta. Ela não está completa. Ela não está completa. O planejamento. Ele não é só. Ele não está restrito só à questão do planejamento. Por isso que não é a C. E a B, conjunto de habilidades e competências necessárias ao trabalho do professor junto às crianças de até 5 anos de idade. Por que não é esse conjunto? Aqui nós temos o seguinte. As habilidades e as competências do professor, elas são importantes. Mas o currículo abrange muito mais do que isso. Então, nós vamos na que está mais correta. E a que está mais correta é a alternativa E. Quinta questão. A brincadeira é uma linguagem infantil em que as crianças utilizam para compreender o mundo à sua volta, atribuindo-lhe novos significados. Nesse processo, é fundamental que se leve em consideração a diferença entre brincadeira e realidade e a articulação entre imaginação e imitação dessa realidade. Essa articulação é tão importante para o desenvolvimento infantil, porque toda brincadeira é uma imitação transformada da realidade anteriormente vivenciada. Pode ser. A brincadeira é uma imitação da realidade. Pode ser. As crianças aprendem a brincar com outras crianças da sua faixa etária. Será que as crianças aprendem a brincar somente aqui com as outras crianças da sua faixa etária? A brincadeira é uma situação prazerosa para a criança. Para brincar, é preciso conhecer os elementos da realidade, mostrando aos demais pares quais são os papéis sociais que a criança prefere desempenhar. Permite que a instituição educativa possa ensinar as crianças a brincar, para que elas sejam sujeitos ativos e pensantes. Bom, então o que nós temos aqui? Então eu falei que a A poderia ser, né? Toda brincadeira é uma imitação transformada da realidade. Então deixa ela de lado. A B, ela está parcialmente correta, tá? Parcialmente. Porque aprender a brincar com outras crianças é importante, mas isso não significa que ela só vai aprender a brincar com as outras crianças. Lembra? A gente precisa ir por aquela que está mais correta, tá? Mais completa. A C, ela também está parcialmente correta. Embora a brincadeira seja prazerosa, Essa alternativa não aborda a relação entre brincadeira, realidade e desenvolvimento infantil. O texto, ele dá essas pistas, né? Você tem a articulação entre imaginação e imitação da realidade, né? Fala que é uma linguagem infantil, fala que vai ajudar a compreender o mundo à sua volta, tá? Então ela não está limitada à questão da situação prazerosa. A D, ela também está parcialmente correta. Porque conhecer esses elementos da realidade é importante pra brincar. Mas essa alternativa não aborda a relação entre brincadeira e desenvolvimento, como nós temos no enunciado. E a E também está parcialmente correta. Essas questões são muito complicadas, porque você tem que parar e analisar as questões. E aí toma muito cuidado, tá? Muito cuidado. O povo vira e fala assim, Ah, você tem que levar chocolate, comer chocolate, toma cuidado com o excesso de chocolate que você vai comer, porque ele te dá um pico e depois você não consegue prestar atenção, não consegue focar, tá? Cuidado. Então essa alternativa E, ela está parcialmente correta. Porque a instituição educativa, ela tem um papel importante, mas a alternativa não foca diretamente na relação entre brincadeira e desenvolvimento infantil. Por isso que não é ela. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. A criança brinca porque, primeiramente, esta é uma atividade constitutiva do ser humano e porque ela tem necessidade de agir em relação não apenas aos objetos que estão ao seu alcance, mas em relação ao mundo mais amplo dos adultos. Trecho aqui do Leontiev. E assim, a criança, ao brincar, vai criando suas experiências, contribuindo e construindo conhecimentos acerca do mundo e do outro com quem se relaciona. Então, marque verdadeiro ou F para falso. É válido ressaltar a importância do jogo e da brincadeira no processo de aprendizagem das crianças. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Então, já vamos marcar aqui. O jogo humano requer a capacidade de se relacionar com diferentes parceiros e com eles comunicar-se por meio de diferentes linguagens para criar o novo e tomar decisões. Essa afirmativa também é verdadeira. O jogo simbólico, ou faz de conta, é ferramenta para a criação da fantasia, necessária a leituras não convencionais do mundo. Também é verdadeira essa daqui. Depois, nós temos o seguinte, os jogos não interferem para a aprendizagem de regras sociais. Não interferem. Não, elas interferem sim. Aprendizagem de regras, convívio. Afeto, motricidade, linguagem, percepção, representação, memória e outras funções cognitivas estão profundamente interligadas quando a criança brinca. Está correta. Então, está fácil, né? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Nós temos aqui, ó. Alternativa B. Philippe Ariès, um estudioso francês, foi um dos primeiros a conceituar infância. De acordo com ele, bom, o que ele quer? Ele quer o conceito de infância de acordo com Ariès, certo? Vamos ver se é isso mesmo que ele quer. A infância passou a ser encarada como uma importante fase da vida apenas a partir do século XX, surgindo assim vários estudos sobre o tema. Até o século XVIII, não havia distinção entre o mundo adulto e o infantil. As visões de cada sociedade sobre a infância não podem ser divididas, sendo muito diferentes e variando de região para região. A infância sempre foi vista como uma importante fase da vida, pois nela se estruturam as raízes de uma vida adulta saudável. Até o século XIX, as crianças viviam no mundo dos adultos, falando, vestindo-se e até participando de festas como eles. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Primeiro. Primeiro que na obra de Ariès, que é um dos principais autores que vai falar sobre educação infantil, ele identificou então essa percepção de infância como uma fase distinta da vida adulta antes do século XX. Então não foi no século XX que nós tivemos esse entendimento. A B é correta. Até o século XVIII não havia distinção entre o mundo adulto e o infantil. A C é incorreta porque o autor, o Ariès, ele não focou nas diferenças regionais e na percepção da infância, mas sim ele faz um retrato da evolução histórica dessa percepção. A D é incorreta. Por quê? Porque o autor argumenta que a noção de infância como uma fase importante e distinta da vida adulta é um conceito relativamente recente. Então sempre foi vista. Não, ela não sempre foi vista. E até o século XIX, as crianças viviam no mundo dos adultos, ela está parcialmente correta. De fato, sim, as crianças eram, em muitos aspectos, mini-adultos. Mas isso não se aplica mais... Mas assim, isso se aplica muito mais à Idade Média do que especificamente ao século XIX, em que você tem aí a evolução do pensamento nesse sentido. Então, portanto, a alternativa correta é a B. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, para que as aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é preciso que o professor considere na organização do trabalho educativo. Então vamos lá, verdadeiro ou falso. A interação com crianças na mesma idade e de idades diferentes em situações diversas, como fator de promoção da aprendizagem, do desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se. Sim, está correto. Então, ele quer aqui o seguinte, para que a aprendizagem infantil ocorra com sucesso, aprendizagem infantil ocorra com sucesso, o que nós, professores, devemos considerar na organização do nosso trabalho? Então, interação com as crianças, os conhecimentos prévios de qualquer natureza, ok, que as crianças já possuem sobre o assunto, já que elas aprendem por meio de uma construção interna ao relacionar suas ideias com novas informações que lhe dispõem e com as interações que estabelece, perfeito. A individualidade e a diversidade, perfeito. O grau de desafio que as atividades apresentam e o fato de que devam ser significativas e apresentadas de maneira integrada para as crianças e o mais próximas possíveis das práticas sociais reais, perfeito. E a resolução de problemas como forma de aprendizagem, perfeito. Tudo está certo? Então, alternativa A. Na educação infantil, discutimos constantemente como desenvolver a autonomia da criança. Nestas discussões, a organização do espaço se amplia, leia as afirmativas que se referem a este assunto e assinale a alternativa que apresenta a resposta correta. Muito bem, então vamos lá. Os espaços na educação infantil devem ser organizados para facilitar exclusivamente o planejamento do professor, materiais e jogos devem ser dispostos para que o professor possa facilmente localizar e fazer uso dos materiais. Não! Olha aqui a palavra, ó. Então eu vou organizar o material de uma forma que fique fácil para mim. Não! Então, não é A. É importante que as salas sejam limpas e arejadas, que as cadeiras e carteiras nunca sejam retiradas do local, organizado e que todas as atividades sejam realizadas com tempo rígido e planejadas para atender as necessidades dos profissionais que atuam com essa faixa etária. Basicamente está a mesma coisa do que a A, só que com outras palavras, né? Então, não. Na educação infantil, tudo deve ser organizado para que a criança pegue, guarde, organize e participe das atividades e da gestão da sala de aula sem precisar que somente o adulto determine o que ela pode fazer. A autonomia se constrói na participação, no diálogo e na reflexão coletiva sobre as ações e atividades. Perfeito! A autonomia não é sinônimo de bagunça. Concordo. Por isso, todas as definições são feitas pelo professor. Todas as definições são feitas pelo professor. É ele quem entrega materiais, recolhe e guarda. Não. As crianças também entregam, também recolhem, também guardam. Também participam da organização. Então, não. Mas sim, a autonomia não é sinônimo de bagunça. Mas na justificativa é onde ele se perde. A organização dos espaços deve sempre obedecer às regras da instituição, considerando que a autonomia não se refere à condição da criança mexer nos materiais e organizar de forma diferente o espaço e sim entender o funcionamento correto da instituição. Não. Essa daqui acaba podando, né? Mais do que incentivando essa questão da autonomia. Então, nós estamos falando de autonomia. Então, portanto, a alternativa C. Por fim, a última questão. Então, o desenvolvimento das crianças é um dos objetivos fundamentais da educação infantil. Para que ela se desenvolva plenamente, é importante pensarmos a rotina nas instituições. Considerando esse assunto, assinale a alternativa correta. A rotina auxilia no desenvolvimento da criança, pois ao compreender a sequência das ações cotidianas, ela se sente segura para desenvolver a sua autonomia. Concordo. A rotina é importante no desenvolvimento da criança. Se até no nosso é importante, imagina no da criança. A rotina deve seguir as necessidades do professor, considerando que é ele quem sabe quais objetivos de aprendizagem devem ser alcançados por aquela turma. Então, não, né? Não. Aqui, as necessidades do professor é importante, mas a rotina deve ser centrada nas necessidades da criança para promover o seu desenvolvimento. Teoricamente, nós, professores, já atingimos esse certo grau de maturidade, autonomia, enfim. A rotina não pode ser planejada. Bom, já para por aqui, né? Rotina sem planejamento não é rotina. A rotina é um tema ultrapassado para serem desenvolvidos na educação infantil. A rotina é um tema ultrapassado na educação infantil. Aqui, já está falando sobre a importância da rotina, então ele não é ultrapassado. Pode parar por aqui, não perde tempo com isso. A organização da rotina nos espaços de educação infantil não deve ser flexível, considerando que envolve outros profissionais e espaços do uso coletivo na instituição. Enfim, imprevistos acontecem, né? Então, dentro da nossa rotina, é importante que a gente aprenda, inclusive, a replanejar a rotina caso seja necessário. E eu quero saber quantas você acertou, quantas você errou, se estava difícil, se estava fácil. Ah, e não esqueça que quando você baixar este material, você vai ter aqui várias indicações para você melhorar e aprofundar os seus estudos. Tem um vídeo específico aqui, e é só você clicar nele, tem um vídeo específico em que eu dou 10 orientações para você aprender a estudar para concurso. Aqui tem uma playlist só sobre a BNCC na educação infantil da professora Tatiana Pitta, recomendo demais. No canal UpGel e Atualidades, a professora Luciana fez uma playlist, um curso sobre tudo o que você precisa saber sobre a BNCC. Se você clicar aqui, se você clicar aqui, você vai ser direcionado para o meu site, em que tem vários cursos que podem ajudar nos seus estudos. todos os simulados do meu canal estão aqui e todos os simulados especificamente de conhecimentos pedagógicos estão aqui. E é claro, me siga nas redes sociais para muito mais conteúdos. Eu espero de verdade que este material que eu esteja deixando de graça para você te ajude nos seus estudos e na sua aprovação. E é isso aí. Desejo ótimos estudos. Ah, e se você ficou até agora, por favor, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. É uma forma de você ajudar os seus amigos e uma forma de você me ajudar também no crescimento do meu canal. Valeu? Muito obrigado e até o próximo.